E aí pessoal, começando mais um podcast Foi Lá e Fez, aqui Danilo Zambuja, do meu lado do meu sócio, meu parceiro Rafael Sobbs. Hoje estamos recebendo aqui dois empresários, dois empreendedores de sucesso aqui de Porto Alegre, já estão há muitos anos liderando o mercado, o mercado imobiliário aqui e também no Rio Grande do Sul, então daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essa história, quem está chegando agora pela primeira vez já sabe, se inscreve aqui no nosso canal, é só clicar aqui embaixo, curte também que é importante para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E aí Rafa? E aí meu, tudo certo? Beleza? Mais uma vez aqui, mais uma gravação, esses foram difíceis né? Finalmente chegaram aqui, a gente está tentando há um bom tempo, que bom que as agendas bateram já que estamos falando de uma grande empresa, então o podcast vai ser maravilhoso, papo bom, muita história bacana, tem livro, tem de tudo, então vocês vão adorar o papo de hoje. Tem venda, tem locação. Júlia Dal Santo, Júlio Soares, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado Nilo, obrigado, obrigado pelo convite e pela oportunidade, estamos muito felizes de participar. É um prazer estar aqui, que bom que conseguimos conciliar as agendas para bater esse papo que vai ser muito bacana. Legal. Então como eu vinha falando para vocês, nosso podcast aqui, a ideia é provocar vocês para tentar tirar algumas histórias, alguns aprendizados que vocês tiveram ao longo dessa jornada e para começar, acho que tem que vir lá no começo, né? Ajuda a falar um pouquinho de como começou essa história, de onde surgiu essa ideia, como é que foi, como é que começou a guarida? Pois é, na verdade surgiu a ideia de um irmão meu, convidou mais dois irmãos para serem sócios em 1977 e fundarem a guarida, né? Então começou assim. E na época eu tinha 10 anos de idade e com 10 anos de idade eu fui convidado a trabalhar como já num cargo de confiança na empresa. Já entrei com 10 anos de idade, foi uma briga por sinal, porque minha mãe não queria me deixar trabalhar, né? Porque eu era uma criança de 10 anos. O senhor era o mais novo de todos. É, o mais novo. O meu irmão que teve a ideia tem 18 anos mais que eu. E aí um outro meu irmão, o Ayron, convidou para trabalhar com 10 anos, aí a minha mãe não queria deixar, mas eu insisti tanto para vir trabalhar, porque eu queria trabalhar, né? Que ela acabou cedendo então a minha vontade. E com 10 anos de idade eu já comecei num cargo de chefia. Comecei na empresa em 1977 como comandante-chefe geral da comida do cachorro e do cafezinho. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e fazia o cafezinho e a comida do cachorro. O cachorro era o segurança da imobiliária. Exatamente, o segurança da imobiliária. Aonde que era isso? Na Protasópolis, em 2009. Onde é a nossa matriz até hoje. E aí comecei e passei por todos os setores, office boy, contabilidade, auxiliar de locação, departamento pessoal, por todos os setores da empresa até chegar à caixa. E na época, isso em 1989, por aí 88, esse meu irmão que fazia tudo, me ensinou tudo a fazer tudo, estava cansado com a imobiliária, porque quando trabalha muito com as mãos, não sobra tempo de ganhar dinheiro, tem que trabalhar com a cabeça, né? E ele estava cansado, porque realmente nós tínhamos na época, me lembro até hoje, 646 imóveis, que hoje não é nada, mas bater 646 recibos de inquilino. Terminava de bater os recibos de inquilino, estava na hora de bater os proprietários. Terminava de bater os recibos de proprietários, estava na hora de bater os inquilinos. Nessa época, se costumam ver, nessa época, esses 600 imóveis eram administrando o condomínio, era a locação? Não, só a locação. Só a locação. E começaram com a locação. E agora eu te interromper, como assim não é nada? 600? É que hoje, para nós, que temos hoje 8 mil imóveis, não representa nada, até porque o computador ajuda. Claro. Acelerou o processo. Mas na época, quando era manual, bater 646. Dava mais trabalho que os 8 mil de hoje. Então, o que acontece? Ele estava muito cansado de resolver fazer concurso para auditor do Tribunal de Contas. Não é que passou? Aí, um dia, eu estava no... Que idade você tinha daí? Eu tinha 23 anos. Doze, mas... Aí, um dia, eu estava no Caixa, era a Caixa da empresa, né? Ele me chamou na sala dele, Júlio, você sabe que eu vou assumir como auditor daqui a 30 dias? E eu digo, sei. E só, então, te prepara, porque tu vai assumindo o meu lugar com um terço da sociedade. Eu vou te passar a sociedade. Não vou te cobrar nada por ela. A única coisa que eu vou cobrar é que tu leve a empresa adiante. Aí, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se era brincadeira, se era verdade. E era a verdade. Tu já tinha 13 anos no mercado, já. Já tinha o dobro da vida trabalhando ali. Não, mas aí, que bem interessante. Até pouco tempo, eu tinha tido, na minha cabeça, que eu tinha tido muita sorte. Nascer na família que eu nasci, ganhar a sociedade e tal. Mas aí, eu escutei uma frase do Laírio Ribeiro. Sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Sim. Então, a oportunidade surgiu. Eu estava preparado, porque eu saíba desde a comida do cachorro até o caixa, até o fechamento do caixa. Eu era o único que ele teria condições de fazer o que pensa. Exatamente. Entendeu? Então, sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Mas o... Três irmãos. Três. E tem um aí nesse meio, cadê esse outro aí? Não, não. Aí, ficamos em três irmãos. Ele saiu, né? Sim. Era o quarto, na verdade. Ah, eram quatro. Aí, ficaram três irmãos. A minha irmã faleceu. Depois de câncer, né? E ficamos em dois irmãos. E aí, o que acontece? Um dos irmãos saiu agora, está morrendo em Portugal. Esse ficou. Então, ficou só eu agora de... De sócio, na verdade. Da fundação, né? Da fundação. E essa estratégia do cafezinho, tu repassou, tu fez isso aí com outra pessoa também? Sim, porque acontece o seguinte. Até hoje, eu costumo fazer uma integração com o pessoal, uma vez por mês, com todos que entram na empresa. E aí, conta essa história, porque eu acho que é importante as pessoas saberem, entendeu? Porque nada nasce como está tudo, tem um certo sacrifício, né? Até chegar aonde nós chegamos. Então, eu procuro... Eu gosto muito, nós falássemos nisso ali, de ensinar aquilo que eu aprendi. Se eu aprendi assim, se tem como dar um atalho, me dá prazer em ensinar, ajudar as pessoas. Com certeza. Em algum momento, o senhor perguntou pro seu irmão mais velho, tinha 28 anos na época. Não. Eu tinha 23. Não, o senhor tinha 10. Ah, sim. Ele tinha 28. O senhor chegou a perguntar pra em algum momento da vida, cara, por que? O que tu viu em mim? Era pra te ajudar? Era pra levar o café? É porque tu via, talvez, um futuro em mim? Ou foi apenas pra me tirar da mãe? É, na verdade, não foi esse irmão de 28 anos, foi o um pouquinho menos, de 26, do meio, né? O do meio. Que convidou. E eu acho que, na verdade, na época, não é que ele tenha visto em mim alguma coisa, porque uma criança de 10 anos não tem como tu ver, né? É que, como não tinha recursos, eu acho que era uma maneira de ter o cafezinho, de ter a comida do cachorro. É que chama muita atenção em 10 anos, né? 10 anos, hein? Mas tem uma característica que tu sempre conta, que talvez tenha sido algo que chamou a atenção, que o tio Airon, né, que foi quem convidou, e o tio Ederon, quando eles trabalhavam em outra empresa, eles falavam que o pai tinha 10 anos e acordava mais cedo, 6 da manhã, pra fazer o café pra eles. Então, eles... Tu fazia café já. Não, não, isso aí eu já sabia fazer café, porque, justamente, eu nem recordava isso aí. Tinha proatividade, né? Com 6 anos de idade, eu botava uma cadeira na frente do fogão, e enquanto meu irmão tomava banho pra ir trabalhar, eu fazia o café pra ele. Com 6 anos de idade. Hoje, qual é a mãe maluca que vai deixar um filho de 6 anos operar um fogão, né? Que bonito até. É um bonito gesto, porque provavelmente o irmão ia trabalhar. Isso, ele tinha um cuidado e uma proatividade, né? Não acendia um fogão a lenha dele? Nem se você era, era um fogão a lenha na época. Não, não era fogão a gás. Ah, era gás. Pelo menos isso, né? Mas, então, aí o senhor já demonstrava. Eu sou muito da batida de que tem que acordar cedo. Quando eu jogava bola, eu brincava com os meninos... Brincava falando sério. Principalmente quando era dia de jogo, a gente se concentrava. Dormia no hotel do clube. E a maioria ficava até 2, 3 da manhã, sei lá, jogando seu videogame, vendo filme. E eu dormia cedo, né? E eu acordava às 6 da manhã, às 5 e meia, que é uma rotina que eu tenho até hoje. E eles acordavam ali 11 horas, 11 e meia. No fim da carreira mais ainda, né? Eu quase nem dormia mais. E eu ficava com muita raiva. Raiva barra... Pena barra desanimada. Porque, tipo assim, todos os mais jovens, eu já nos meus 30 e muitos ali, né? Já para o fim da carreira. E os meninos com seus 17, 18, 22, acordando no meio-dia. Acordavam comigo, iam dormir. Eu falava, cara, já rodou um mundo aí nesse meio aí que vocês não... Já aconteceu coisas, já negócios aconteceu. E vocês estão dormindo. Durma de noite. É, o pessoal não tem disciplina, né? Não tem base. Mas porque não tinha exigência, sabe? Então, eu acho que isso pesava muito. Os caras não... Eu fui a São Paulo esses dias assistir uma palestra do Cafu. O Cafu disse, eu nunca fui bom de bola. Tanto é que, por 10 vezes, tentaram me contratar. E não me contrataram. Aí, na 11ª, eu disse, eu vou jogar no time contrário. E vou sair bem e vão me enxergar. E foi o que ele fez. E ele disse que era a primeira a sair do treinamento e a primeira a chegar e a última a sair. Exatamente isso. Entendeu? E é isso que fez com que ele foi, como é que era, capitão da seleção. É, dos maiores. Porque ele estava preparado, né? A história do Cafu é uma das histórias mais inspiradoras dentro do esporte. Porque, pô... 10 vezes. Então, a gente tem 10 anos de começar. É disciplina, né? Força de vontade de querer. Confia nele. Fez por merecer. Um monte de coisa. Cada... Hoje, eu acho que ele deve... Eu estava lendo um livro hoje que... Eu tenho um livro que todo dia eu leio uma página que ele abre a cabeça, assim, para a vida. Antes de eu sair, eu sempre leio. E hoje falava que, tipo assim, que a gente vai passar pelas decepções, a gente vai passar pelas dificuldades. E, geralmente, sempre quando a gente fala da dificuldade, lá atrás, depois que a gente deu certo, a gente fala, ainda bem que aconteceu. Aquilo me deu força. Na hora da tempestade, a gente quer abandonar. Mas, depois que passa, aquilo fica aprendizado. E, provavelmente, o Cafu deve agradecer a todas as... Os não. Os não que ele tomou. Porque fez... Se ele aceita ali no terceiro, ele não seria o Cafu. Então, foi ensinamento. Cada não foi um ensinamento. E ele deve agradecer muito a isso. Muito boa palestra. E vai fortalecendo, né? Acho que na vida profissional, como um todo, e como empreendedor, também é muito assim, né? A gente lida todos os dias com muitos desafios, né? A gente vai ali, recebe um não, não alcança um resultado, tem uma dificuldade, uma decepção com pessoas, que também acontece às vezes. Mas, aquilo ali vai te tornando, vai criando, realmente, um fortalecimento, assim. Acho que tem... Na nossa história, eu vejo, assim, sempre acompanhei. Eu comecei com 13, também, a trabalhar. Então, a gente foi muito pelo exemplo, também. Nunca ninguém me mandou, ninguém me pediu, ninguém me disse nada. Eu pedi para trabalhar com 13 anos, não precisava, né? Não era por uma condição financeira, que, infelizmente, é o caso de muitos, né? Que começam muito cedo. Não era o meu caso. Mas, a gente, acho que muito inspirada pelo exemplo, que arrastou, né? Eu via, ouvia essa história a vida inteira. O que que tu via, assim? Tu te lembra? Tu te lembra, assim, o que que tu via que, tipo, vai, eu quero, acho que esse lugar é legal, eu quero estar lá, quero trabalhar. O que que, tipo... É, eu, a vida inteira, as férias eram dentro da empresa. Eu morava no interior, então, vir para Porto Alegre, tinha toda a visão de estar dentro da empresa com pessoas que eu gostava, né? Que eu era super bem tratada. Eu era, imagina, criança, virava o mascote da turma, né? E eu e meu irmão, a gente ia juntos. Eu tenho um ano de diferença do meu irmão do meio e o outro é bem mais novo, né? E aí, eu via muito, e o pai sempre teve muito hábito de falar muito bem do trabalho, né? Isso é uma pura verdade, assim, que é um cuidado que ele teve, que hoje eu vejo como muito positivo. Ele evitava trazer os problemas, mas sempre enaltecia muito as coisas boas. E aquilo me inspirava, eu queria ter aquilo, eu via ele crescendo, e aí, eu com 13 anos, foi quando eu vim morar, 12 anos eu vim morar em Porto Alegre, com 13 eu falei, eu quero começar a trabalhar. Ele, tu vai começar, então, a trabalhar se tu quiser, mas tu vai ser uma funcionária como qualquer outra pessoa. Tu tem que começar do zero, tu não vai começar já em cargos maiores, né? Na empresa, tu vai começar atendendo no balcão e eu quero, a oportunidade que eu vou te dar é de tu passar por toda a empresa para conhecer toda a empresa e entender onde tu te identifica mais. Então, ele deu essa oportunidade para mim e para o meu irmão. Acho que foi uma sabedoria, né? Muito inspirado pela história dele também, né? Porque ele sabe que foi isso que fez com que ele tivesse a oportunidade. E aí, com 13 anos, eu comecei. Eu atendia lá na agência do centro, atendendo no balcão mesmo, assim. E aí, fui crescendo na empresa. Demorei, acho que, 10 anos para assumir um cargo de liderança. E aí, depois que eu assumi também, a minha carreira foi acelerando muito rápido, até o momento onde a gente fez o movimento de sucessão da empresa mesmo. Mas acho que... Você fez café? Café eu não fiz. Esse foi o único ponto que eu não fiz. Porque não fazem nada, né? Eu tenho outro filho que tem 13 anos agora e ele já está me enchendo desde o ano passado para trabalhar. Foi o exemplo, entendeu? E para ver o exemplo, como um exemplo arrasta, não adianta. Agora, isso é uma coisa importante deixar dito para muitas pessoas que chegam em casa, por exemplo, pá, hoje me incomodei o dia todo com aquele cliente, com inquilino, com proprietário. Que imagem que o filho vai ter da empresa? Que é uma bomba. Está falando mal do ganha-pão, né? Eu nunca, nunca falei sobre serviço e até hoje. Só coisa positiva, assim, e isso foi muito importante. Muito raramente se comenta alguma coisa, muito raramente. Mas isso não é nenhuma questão, tipo assim, ah, vou esconder o lado sujo da coisa, porque toda empresa tem problema. Agradecer, porque todo negócio tem seus prós e contras. Tenho certeza. Todos. Se a gente não fosse... Agora, só não queixar, né? Mas isso é... Está falando um pouquinho do teu livro, né? Que é justamente com essa visão, né? De ser grato, de agradecer, né? Se a gente tem um problema, porque a gente está provocando aquele problema existir, é uma oportunidade de solucionar. É como a gente enxerga. A gente pode ter uma vida de reclamar, de se queixar, ou de manifestar que as coisas não dão certo. Ou a gente olha que, tipo, cara, é o processo, é o processo. O objetivo desse livro é dizer que problemas existem. Só que basta tu olhar para o lado, tu vê um problema muito maior que o teu. Por exemplo, saúde, por exemplo. Então, tem uma frase que eu vi esse dia, que eu gostei muito. Por maior que seja o buraco que tu esteja, dê graças a Deus, que ainda não tem terra por cima. Entendeu? Então, é a pura da verdade. Enquanto está vivo, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Sempre alguém tem um problema maior? Sempre. Muito maior. Sempre alguém... Uma criança no hospital... Isso serve quando tu está te achando o ferão. Cara, do teu lado vai ter um melhor que tu... Sempre vai ter alguém melhor e alguém pior que você. Exato. É parar de reclamar. Claro, devemos ser inquietos, não podemos aceitar situações. Mas não espalhe a coisa boa, a coisa ruim, ainda mais quando é o teu ganha-pão, né? Não tem algo melhor. Segue, vai. Vai para cima. Tem uma questão aqui. Não sei se você sabe, mas eu tenho crescido. Eu comecei minha jornada trabalhando no mercado imobiliário também. Depois, ali, há uns cinco anos atrás, eu fiz uma transição. Eu comecei a pensar muito na parte de marketing digital e de vendas. E comecei a dar consultoria para outros mercados e me apaixonei pelo mercado de energia, que é o mercado que eu atuo hoje com mais força, né? E, então, eu sei muito bem como que é um dia-a-dia do imobiliário, desafios, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, entrar mais um pouco na parte do modelo de negócios da Guarida, para o pessoal entender. Porque, pelo que o Gil falou, começaram com locação. Nós começamos com locação. Hoje vocês estão com várias outras coisas, né? E locação, né? E por que locação? Por que não venda? Exato. Onde que entrou nesse... Porque era administração, né? A administração te dá um fixo para o mês. E já tinha essa visão desde o começo. Sim, desde o começo. Depois nós implementamos as vendas também. Tínhamos 10 mil imóveis. Hoje a gente fez uma parceria com a Foxster, né? Então a gente terceiriza para eles as vendas. Com que é essa parceria? Vocês têm a base de imóveis e eles têm os corretores? E toda a base de imóveis. Tinha 10 mil imóveis em oferta. Então a gente passou para eles. Que legal. Foi uma forma que a gente encontrou de potencializar o negócio vendas, né? Porque a gente passou a ter 400 corretores, né? A gente passou a ter a base deles e a nossa. Então uniu forças, né? Claro. É porque, bem na verdade, aluguel, condomínio e venda trata do mesmo assunto, que é moradia. Claro. Mas são assuntos completamente diferentes. Totalmente diferentes. Completamente diferentes. Eles até têm sinergia, mas... Então é muito complicado ser bom em venda, aluguel e condomínio e seguro. Que legal. Enfim, é difícil. Na minha época, eu me lembro, quando eu atuava assim imobiliária, que era uma questão assim, não tinha essa relação entre imobiliárias, né? Esse imóvel está na outra imobiliária, aí não tem como e tal. Vamos tentar vender outro imóvel para o cliente, né? E hoje... É mudado há muitos tempos. Hoje, eu penso, vocês têm uma potência gigantesca que é uma base de imóveis e o histórico de imóveis há 30, mais de 30 anos, vocês têm a história desses imóveis dentro da carteira de vocês. Do outro lado, tem o imobiliário que tem um outro foco, um foco de ter mais forças de vendas, ter mais vendedores, mais corretores. Nós somos bons naquilo que fazem. Claro. Nós somos bons naquilo que a gente faz. Exatamente. Cada um, cada macaco no seu ganho. Ganha, ganha. Mas a guarida iniciou com locação e ao longo do caminho foi se transformando, né? A gente hoje tem locação, vendas com a Foxster, condomínios. Então, a gente é hoje uma das cinco maiores administradoras do país, né? Como que é esse negócio de administrar? Nós, em que sentido? Tipo assim, eu acho isso muito legal, a questão de administrar condomínio. A gente tem um braço na nossa empresa lá que trabalha com soluções para condomínio de energia para condomínio e a gente vê que isso é uma oportunidade muito grande que tem no mercado, porque a forma que as pessoas estão enxergando os condomínios e vivendo nos condomínios, agora tem os mercadinhos dentro do condomínio, tem uma série de serviços dentro do condomínio. Em cidades, né? Tem a relação com o síndico, como que funciona esse negócio, por que vocês estão nesse negócio? É, o mundo condominal, ele vem se transformando e quanto mais as cidades têm se verticalizado, maior fica a potência dessas comunidades, porque no fim das contas, um condomínio reproduz o que é uma sociedade, né? Então, tem toda a questão de governança, de tomada de decisão, tem os condôminos e suas relações, então, quem nunca viveu uma briga em condomínio, mas a maioria das pessoas não conhece essa parte por trás que diz respeito à administração de condomínios, que é um papel de um síndico junto com a administradora, que ele é super complexo, né? O síndico, por exemplo, ele responde com o seu patrimônio em questão civil, tributária, todo, tudo criminal, tudo ele responde com o seu próprio patrimônio quando ele é síndico, quando ele está síndico. O que é o papel do síndico e da administradora? O do síndico é a tomada de decisão no dia a dia comum, ele é o responsável legal pelo condomínio, né? Administrar o condomínio. A administradora, ela fica como auxiliar de administração, então, toda a parte de pagamento de contas, todo o apoio de parte financeira, contábil, jurídica para o síndico, o atendimento aos condôminos, levantar toda a questão de boletos, pagamentos de tributos, todo o departamento pessoal, toda essa parte fica com a administradora e que é o que boa parte das pessoas nem enxergam, né? Muitas vezes porque não vivem o dia a dia ali dessa parte mais de gestão mesmo. É uma administração bastante complexa, né? Uma é para auditar, né? Para ter alguém fora dos interesses do condomínio, vamos dizer assim, dos moradores cuidando das coisas que são importantes, das contas, do caixa, profissionalizar isso, né? Porque senão cada síndico que ia fazer do seu jeito não ia funcionar e o síndico é quem é esse elo entre os moradores e tal. Exato, ele é o tomador de decisão. Mas além da questão da cobrança, que é uma coisa comum, a prestação de contas, né? Nós temos muitos serviços que agregam valor ao condomínio, tipo assim, o que que deu os últimos dois meses de água, o que que deu de luz, são dados estatísticos, né? Que favorecem a administração do condomínio para tomar decisão para baratear o custo, né? Eu acho interessante e é uma coisa que a gente só vê importância, você tira um cara de um condomínio e o condomínio vai por água baixa, ele é meio que é o prefeito, né? Claro, é uma minicidade, né? Tem pessoas de acordo, pessoas não, são pessoas. Vocês têm uma forma, um treinamento para essa galera num geral e também saber se dentro dos condomínios tem uma forma específica a cada um, se vocês conseguem tirar o raio X do condomínio, pô, essa galera aqui é desse jeito. Acredito que vocês não trabalham igual em cada condomínio, né? Sim, o primeiro ponto que é de profissionalização desse síndico, né? Independente dele ser síndico em vários condomínios ou só um síndico morador que atua num condomínio, a gente tem alguns cursos de capacitação e eventos de capacitação porque a ideia é cada vez que levar mais conhecimento para que esse síndico possa atuar de uma maneira melhor, né? Enfim, em prol daquela comunidade. Então, esse é um ponto que a gente já faz também. Mas quanto à personalização, digamos assim, para o perfil, né? A gente tem produtos. Então, a gente tem produtos que são exclusivos e que são para condomínios mais complexos, né? Os condomínios maiores. Não necessariamente só os premiums, mas os mais complexos. Muitas unidades, muita área comum. A gente tem o Essencial, que daí é um padrão que a gente tem, que é o que atende a grande maioria. E a gente tem o Smart, que é um produto bem digital, né? É um produto mais voltado para aqueles que querem utilizar mais a tecnologia do que necessariamente o conhecimento, o atendimento mais personalizado. Então, a gente segmenta dessa forma. E dentro do Exclusive, a gente tem o que a gente chama de gestão total, que são colaboradores da Aguarida, que a gente treina e bota dentro do condomínio para atender a demanda e auxiliar o síndico no dia a dia. Então, tudo isso a gente consegue personalizar, né? Mas a gente sempre fala, o condomínio tem um perfil. Muda o síndico, às vezes muda o perfil inteiro do condomínio, por mais que seja o mesmo condomínio, porque a gestão é diferente. Tem um que é mais voltado para a questão financeira, o outro mais para as relações. Tem o síndico que tem iniciativas de eventos. Tem o síndico que não quer gastar. Tem de tudo, né? Tem o que quer gastar, melhorias. O nosso papel está em entender e ter soluções. O que a gente sempre fala é ter solução de ponto a ponto no mercado imobiliário para entregar para aquilo que fizer sentido, né? Só para ter uma ideia, nós estamos com um novo processo na empresa chamado Digital. Então, nós estamos administrando os condomínios fora de Porto Alegre. Perfeito. Em Curitiba, São Paulo, Minas Gerais. Já tem 12 condomínios, entendeu? 12, né? Acho que tem mais agora, já. Já na experiência, já? Entendeu? Porque administra e usa a nossa plataforma daqui. Eventualmente, se precisa fazer uma assembleia, faz uma assembleia virtual. Perfeito. Entendeu? Então, tem dado muito certo. Nós começamos agora, botamos agora no mercado, já deu muito certo. Que legal. E aí, o que acontece? Nós saímos de Porto Alegre. Saímos do Rio Grande do Sul, vamos para o Brasil, por enquanto. Com essa ferramenta. Já atualmente, a gente ocupa o quinto lugar no ranking de administradoras do Brasil, né? Quinto lugar. Só que agora, com o processo de tal... Não para de crescer, né? Não para de crescer. Os condomínios, né? Sim, pode estar em todo lugar sem sair daqui. Sem sair daqui. Quantas cidades vocês já atuam sem sistemas de... Cidades, eu não me lembro, mas a gente está em Minas Gerais, está em Santa Catarina, está no Paraná. Tem agora a Nordeste, que eu não tenho certeza que se já fechou ou não, e aqui no Rio Grande Sul. Então, hoje a gente já tem... E qual é a história mais louca que você tiver que resolver em um condomínio? Bem, daí... Não, a que te gravou e a que te gravou. Tipo assim, tem a normalidade dos problemas. O problema foi assim, não é possível. De onde saiu isso? Teve alguma coisa que... Eu tive um caso, foi logo que nós compramos a Onix, que foi, na época, em 2004, o maior negócio do mercado imobiliário, né? Porque é a maior compra que houve. Nós compramos a carteira da Onix. Uma imobiliária que tinha. Isso. Aí eu estava um dia sentado na minha sala, chega sete pessoas de um condomínio lá, apavorados, que tinha uma condomínia que morreu o cachorro dela, ela estava fazendo o velório no parquê, com as velas tudo acesas, né? E as comidas em pedaços de fogo no condomínio. É, louca já está, né? Aí terminou o velório, ainda não satisfeito, ela congelou o cachorro. Nossa. Então, essa é uma das histórias loucas que a gente... Entendeu? Isso sai do normal. Eu falo lá e o pessoal reproduz a minha frase muito, que no mundo imobiliário não há o que não haja, né? Porque como a gente está lidando com o que é mais íntimo da pessoa, que é a moradia, de tudo acontece. Tudo pode. De tudo acontece. De locação, esses dias aconteceu uma situação similar. Agora, estou falando de cachorro, me lembrei. Me ligaram, eu estava em uma reunião. Olha, a gente está com um cachorro aqui na agência tal, que tinham trazido o cachorro porque a gente foi fazer uma vistoria de desocupação, o inquilino já não estava mais no imóvel e deixou o cachorro. Simplesmente deixou o cachorro. Aí, eu fiquei louca, né? Porque eu sou super protetora de animal, assim, eu não tolero. Eu já estava pronta para fazer algum movimento no sentido de que a gente ia ter que criminalmente fazer o que era necessário, né? Porque foi um abandono. Claro. Aí, eu disse por via de dúvidas, liga para esse inquilino para tentar entender o que aconteceu, né? Em resumo, ele tinha deixado propositalmente o cachorro porque ele tinha entregue uma chave e a outra não. E aí, ele estava entrando e saindo do imóvel até que fosse feita a vistoria para ir alimentando o cachorro porque ele não queria levar o cachorro para o apartamento novo que estava em reforma. Obviamente que isso não podia ser feito. A gente teve que fazer toda uma questão de dar o procedimento legal da história. Eu entendo que estava lá ainda. É, graças a Deus, pelo menos não tinha abandonado o cachorro, né? Só que o cachorro estava passeando lá na guarida. Daí, de tarde, todo mundo sem saber o que fazer, né? A gente já tinha até achado que o cachorro ia ficar na guarida. Já estavam dando nome e tudo mais. Não pegaram? Não, ele buscou, né? Daí, ele buscou de volta. Que sem vergonha? No fim das contas, o cachorro não estava abandonado. Ele que não estava fazendo algo que não podia. O cachorro ainda era inquilino. Foi isso que ele falou, né? É, foi isso que ele... Mas ele, no fim das contas, quando voltou para conversar, a gente teve que advertir, fazer todo o procedimento legal, mas ele dava para ver que ele não estava, assim, mal intencionado com o cachorro, né? Imagina, se eu sou o cachorro, eu não vou mais. E o cachorro adorou ele. Ficou bem faceiro quando viu de volta. É, viu? É isso que eu falo. Tem várias histórias. Tem o condomínio em si e cada casa tem uma história. Interessante. Nós temos condomínio de seis apartamentos, que três não podem enxergar os outros três. Tem condomínio de 200 apartamentos, maravilhosamente, funciona tudo bem. E a nossa missão é essa, né? É muito relativo. Poder contribuir com esse negócio que é tão sagrado, que é o lar das pessoas. Muita gente me diz, você é louco administrar condomínio? Então, eu digo, realmente, ainda bem que tem um monte de problema em condomínio. Se não tivesse problema, eu ia mostrar o meu serviço. E ainda bem que é complexo, porque ainda não é todo mundo que faz. O síndico faria direto, que faz bem no caso. Por isso que vocês são o quarto, você são o quinto, você é o quarto, você é o terceiro, porque você tem o know-how. Depende de como tu olha e encara a situação, entendeu? Vocês estão mirando se é a maior do Brasil? É, esse é o objetivo, né? A gente está fazendo esse teste aí, esse projeto que ele chamou Digital, a gente está com uma equipe que tem uma visão completamente inovadora, assim, em termos de tecnologia e de modelo de negócio digital para a escala mesmo. Então, a gente está testando ainda, né? Quando a gente está nesse ambiente, a gente tem um pouco mais de liberdade de fazer teste, entender o que funciona ou não, para exatamente poder expandir o negócio a nível nacional. Então, quantos imóveis hoje tem a venda na carteira? Ah, venda, não, mais... Nós tínhamos 10 mil, né? 10 mil. Não, nós tínhamos. Mas a gente botou na Fox. Então, temos 10 mil imóveis só de vocês, fora essa parceria, mais 400 corretores vendendo. Locação, quantos imóveis hoje tem? A gente está com 7 mil imóveis administrados e mais um em oferta, que deve ser uns 2 mil, mais ou menos. Beleza, locação é isso. E condomínios administrados? São 2.300, mais ou menos. 2.300. 2.300 condomínios. E mais de 100 mil clientes. E dá mais ou menos 80 mil pessoas. Estão muito fortes na praia também, né? Sim, é maior na praia. E torres. A gente abriu em torres agora, recentemente. Como é que vocês dominaram a praia? Surgiu a oportunidade de nós abrir, comprar uma carteira, né? Ah, entendi. Compramos uma carteira, na época, em 2008, na Capão, uma carteira com 105 condomínios. Hoje tem 550 condomínios em Capão. Ou seja, 60% de toda Capão está conosco. A gente se especializou muito em condomínios clube, né? No litoral acabou tendo muito condomínio. Então, a equipe se capacitou muito para isso. Foi aí que a gente até criou o Exclusive, que é esse modelo bem segmentado. E aí acabou que não adianta. Quando se faz um bom trabalho, um indica para o outro. E lá, essa diferenciação, ela apareceu muito forte, né? No interior, não tinha administradora, assim, que fizesse esse trabalho para segmentação, né? Como é que esse processo de compra de carteira, como é que funciona isso? Não, compra de carteira é por vários motivos, né? De repente, a morte do dono. De repente, está cansado. Encheu o saco, não quer mais a carteira. Então, depende. Surgiu a oportunidade, né? Se a pessoa quer vender, ela oferece para ti. Aí a gente entra no acordo e compra, né? E como é que precifica isso? Casa a casa? Depende da negociação? Tem uma regra, mais ou menos, né? No mercado tem um multiplicador. Então, nós compramos nesses 47 anos umas 18 imobiliárias. Sendo os dois maiores negócios da história do mercado imobiliário feito por nós. Que foi a Onix em 2004. Que veio com... E 2007 foi a... Como é que é uma... Fael. Fael. Porque a Onix, a gente comprou uma história interessante com 230 condomínios. Um grampeador com funcionário, com tudo, né? Porteira é fechada. Depois surgiu a Fael com 307 condomínios. Mas só um título... Uma coisa interessante. Quando nós compramos a Onix, a Onix tinha 230 condomínios. Nós tínhamos 460. A metade eles tinham. Só que nós tínhamos 7500 condomínios e as 7500 condomínios. Eles teram a metade, mas eram condomínios maiores. Perfeito. Então, tu não queira saber o que é que é crescer 100% num único mês. Dar treinamento, falar com os clientes, assinar com o nosso contato. Não é brincadeira. Eu imagino. Dobrou do dia pra noite. Aí, quando nós inauguramos a Onix dentro da Guarida, dia 1º de novembro de 2004, aí, se tu me perguntar, vem cá, pensa em abrir uma filial, por exemplo, porque a Onix teve origem na Zona Sul. Tinha muitos condomínios lá. Bom, prejuo amigo, né? Porque eu só queria, naquele momento, absorver aquele crescimento. Só isso que eu pensava. Tanto é verdade que, no dia 1º de novembro, eu vi uma funcionária, que era da Onix, tirando 230 boletos de condomínio que uma síndica não tinha recebido pela internet. Ela estaria até hoje tirando boleto. E ela não sabia, era só dar um enter ali e sair até pro pensamento. Então, naquele momento, 11 meses depois, em outubro de 2005, 11 meses depois, eu tinha comprado mais três imobiliárias, tinha aberto três agências, mais, Bela Vista, Zona Sul e Iguatemi, e lançada a revista Compoalhe, em 11 meses. É aquele negócio, né? Nunca mais vou beber. No fim de semana seguinte, está bebendo de novo. Mais que bebida, né? Porque compra a empresa, compra os problemas também dela. E cada empresa tem os seus problemas. Principalmente em compra de carteira, né? Assim, quando compra uma empresa, é outra cultura. Até aculturar os colaboradores. Tem gente que fica, tem gente que não fica. Os clientes entenderiam o novo formato de trabalho. É um trabalho grande, assim, né? Não é do dia pra noite. Um ponto que a gente não comentou aqui, mas que a gente tem bastante força também. A gente tem uma corretora de seguros, especialista em mercado imobiliário. Então, hoje, a gente tem produtos, por exemplo, pro mercado imobiliário de seguros que só a Guarida tem, que não existe no mercado, né? Que a gente personalizou pro nosso negócio, pela força que a gente tem, pelo número de clientes que a gente tem, né? Então, o seguro for conteúdo, o seguro pet, por exemplo, a gente consegue colocar assistências e coberturas que outros não têm, né? E porque seguro, o pessoal sempre acha que contratar um seguro residencial, por exemplo, é muito simples. E não é. Ele tem N questões técnicas que não é como contratar o seguro do carro. E aí, às vezes, o pessoal acha que, ah, vou contratar com um corretor ali e ele não conhece, não domina essa questão técnica. E agora, mais do que nunca, né? Acontecendo a enchente, isso ficou muito claro. Quem não tinha de enchente não... Quem não tinha alagamento não teve isso dentro, né? Então, muitos clientes nos agradeceram porque a gente bate na tecla de que precisa ter uma cobertura completa, ampla. Então, a gente conseguiu ali ajudar muitos condomínios nesse sentido. E a gente também, a nossa caçula, são as soluções financeiras, né? A gente não tinha até então e hoje a gente tem um braço de soluções financeiras onde a gente faz antecipação de recebíveis para condomínio, para proprietários também. Por exemplo, se o condomínio está negativo ou se ele quer colocar uma energia solar, né? Alguma coisa assim, a gente financia. A gente antecipa o valor para o condomínio porque é bem difícil para os condomínios conseguirem aprovação, porque, enfim, eles têm... A gente passou bastante por isso, a gente criou um produto que chama-se Condo Solar, porque a gente começou a chegar dentro de condomínios e aí eu comecei em assembleia, isso logo no começo da fundação da empresa. E era uma tortura, né? Porque um quer, um não quer, não, é melhor fazer a fachada, não, mas é melhor botar a energia solar, não, mas isso não vale a pena, não, mas não sei o quê, mas não sei o quê. A conta poderia fechar, muitas vezes a conta fechava, era óbvio que valia a pena, às vezes o condomínio tinha caixa. Quando eu estava ali, ó, tipo, todo mundo brigando, vai só me apresentar, tipo... Então eu vi que aquilo não fazia sentido, então a gente criou uma solução onde a gente juntava um capital, a gente, a gente, cara, funciona tanto que a gente coloca e vai pagando para a gente que funciona, né? Porque a gente viu também que os condomínios não conseguiam tomar financiamento, como mesmo tendo um CNPJ, o banco não vê que, não identifica como uma empresa e tudo mais. Sim, ele não é uma empresa e ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa que ele é diferente, né? Mas é um excelente pagador na nossa visão, né? Com certeza. Porque a arrecada... E ele não vai falir, ele não vai sumir, né? Então a gente hoje tem antecipação de recebíveis para N questões, para questão solar, às vezes para colocar uma portaria remota, precisa fazer rescisão, né? Para uma fachada, para uma obra em geral, ou porque o condomínio está deficitário mesmo, né? Acontece isso às vezes, uma previsão orçamentária que não foi como precisava, ou teve uma inadimplência grande, precisa cobrir essa inadimplência. Isso aí, então é mais um negócio, então... Ele é um braço, é uma vertical. É por isso até que mudamos a marca, né? Porque a marca antiga falava guarida, alugueis, condomínios e vendas. Agora é um grupo guarida, né? Porque tem mais empresas. Mas são soluções sempre para o mercado, né? Ou para o proprietário também. O proprietário recebe o aluguel. Às vezes ele quer fazer uma obra ou, sei lá, ele quer para qualquer fim. A gente já viu para tudo que é tipo de necessidade. E ele recebe antecipado um valor do aluguel dele e a gente vai descontando mês a mês do aluguel, assim. Então também, esse é um produto que tem saído bem também. É legal que vocês estão dentro do condomínio, então vocês estão ligados nos problemas e vocês apresentam as soluções. Exatamente. Aquele seguro pet ali, é por causa daquilo? Não, não, não. Veio bastante espaço. Está velando aqui o negócio. Interessante contar uma história desse cachorro aí. Nós, na época, no início da guarida, a gente começou numa casinha, um milho de 70 metros quadrados. E aí tinha prã que entravam na casa que era abandonada do lado para assaltar o que a gente não tinha. E o cachorro, acho que era surto, mudo, porque nem a tia não tinha. E aí nós combinamos, não tinha dinheiro na época, eram três irmãos, cada um um dia posava na empresa, com o facão do lado da pescaria. E rezando, né? Com o facão do lado. E não é por causa do armamento, porque na época não existia isso, né? Porque não tinha dinheiro para comprar arma, né? Aí qualquer barulho que eu via, começava a ligar as luzes, gritar, bater o facão. As paredes... É interessante, né? Mas precisou usar? Não, só fazer isso. Mas nunca invadiram. Só de se assustar. Depois que puxaram o facão, nunca mais chegaram lá. Não, mas viram que veio bastante cachorro na história aqui, né? Veio o teu lá quando começou alimentando, depois veio o cachorro do velório, daí veio o cachorro que foi abandonado no imóvel, veio o seguro pet, os cachorros estão sempre nos acompanhando, né? Não tem... E esse seguro pet é interessante, né? Porque hoje em dia as pessoas dão muito valor para pet, né? Sim, muito. E então tem veterinário, tem botar, como é o nome? Microchip. Microchip micotâneo. Sim. É muito importante, né? Como a gente estava falando, é dentro do imóvel, então a gente está dentro da família. Olha, o cachorro, o pet, o gato, ele faz parte dessa família, né? Então a gente poder estender a nossa proteção, o nosso seguro para o animalzinho, eu acho que é um ponto... A cremação do animal, né? Porque antigamente morria, a gente ia cavar um buraco no pátio e enterrava. Hoje em dia ninguém fazia isso. Sim, essa pessoa que a gente deu risada e ela velou o cachorro no deck, foi isso? Na sala. Na sala. Provavelmente não faria isso. Claro, hoje tem solução, né? Hoje tem uma solução e a gente tem que entender o amor. Daqui a pouco essa pessoa amava mais os bichos do que naquela época. De repente era só o que tinha, né? Eu tenho uma questão, assim, né? Ao longo desses últimos anos aí com a evolução da tecnologia e vocês estão indo forte com esse projeto digital, surgiram no mercado aí algumas startups que cresceram muito, né? Que viraram gigantes, né? A Loft e a Quinto Andar. E vocês viveram esse processo, viram acontecendo. O que vocês aprenderam? O que vocês viram com esses caras que vieram e fizeram uma grande revolução de digital ou de formato ou de solução? A própria Credipago também, que é uma solução ali de garantia, lucratice e tal. Como vocês viram esses caras chegando? Como vocês reagiram com isso? Se aliaram? Criaram soluções semelhantes? Acredito ou não acredito? Qual é a visão de vocês? Eu acho que, como tudo no mercado, assim, foi se transformando e a gente conseguiu aprender muito com as coisas que essas empresas, essas startups trouxeram de novo. Eu, na época que a Quinto Andar, por exemplo, chegou em Porto Alegre, eu era diretora de locações. Então, o principal negócio que eu estava era o que tinha uma concorrência direta. Eu só posso agradecer, porque a gente aprendeu muito, se transformou muito com o modelo de negócios deles. A grande diferença é que a gente tinha uma expertise bem importante na questão do atendimento e do negócio imobiliário. E a gente pegou isso como fortaleza também, porque a gente sempre usou um discurso que eu acho bem legal também, que é a gente usa o digital para facilitar, mas o olho no olho para aproximar. Então, a gente não quer perder. Ninguém precisa ir na empresa hoje, mas se quiser ir vai ser muito bem-vindo e vai ser bem atendido. Independente do canal que utilizar, a gente quer realmente poder fazer um bom atendimento. Porque a única coisa que não mudou, o pai sempre fala isso, né, de 47 anos atrás, quando a Gorida começou até hoje, é isso. O cliente quer ser bem atendido, não importa o canal, é um bom atendimento, é importante. O pessoal foi muito, sim, para a internet, mas está tendo uma leva grande que está com saudade de conversar, de estar perto. Eu estava falando isso com um funcionário nosso hoje, que o que acontece? Nós temos uma gama enorme de serviços, uma coisa absurda, mas de repente o cliente não está usando. Se você não dá retorno para ele, que é uma coisa básica, se você não atende o telefone, você vai deixar ele irritado. E vai perder ele, o cliente, perder ele como cliente. Então nós temos que fazer o básico, muito bem feito, para que ele utilize o resto. Porque senão os fins vão ficar com os meios. Ah, eu tenho isso, mas não uso, não sei exato. E é verdade, infelizmente. Eu tenho uma proprietária, dona de um restaurante grande ali na Bela Vista, que eu fui ali almoçar esses dias. Ela me pediu o imposto de renda. Imposto de renda tem no aplicativo, tem na agência virtual, mas ela não sabe usar, não sabe nem a senha dela. É, tem isso. E ela não é qualquer um, entendeu? É uma pessoa esclarecida. Então eu levei para ela em mãos, no outro dia que eu fui almoçar. Mandei para ela pelo WhatsApp. Então, quer dizer, é isso, é o retorno, é simplesmente o olho no olho. Verdade. Comunicação, né? Eu te pergunto o seguinte, para te ligar para a NET agora, fazer um pedido, você tem vontade? Só vai falar com a máquina, não deixa de falar com ninguém. Eles não resolvem, né? E é por isso que não funcionou a Quinto Andar. Hoje a Vivo liga para mim, eu sou da Vivo. Eles ligam me oferecendo serviço. A Quinto Andar que tu colocou funciona extremamente bem, até desocupar o imóvel. Aí começam os problemas de desocupação, não tem quem reclamar. Sim. E aí chegou o momento que eles começaram a se aproximar das operações que têm expertise local justamente para tentar achar uma forma de continuar. Eles mudaram a estratégia, mas todo o respeito, assim, porque a história que eles fizeram é muito interessante também, né? Mas, como eu disse, tem pontos positivos que a gente aprendeu, pontos negativos que acho que eles também estão aprendendo, né? Mas o negócio é, tem aquilo que se diz, né? Que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. É um pouco disso que eu levo, assim. Acho que do menor ao maior a gente sempre tem coisas positivas e negativas para levar e, nesse caso, não foi diferente, né? A gente agora, recentemente, transformou a nossa sede ali na Protássio Alves. Estão convidados até a nos visitar. E até eu me assustei, assim, porque eu falei para o pessoal que, como a gente tem tudo digitalmente, eu achei que o cliente não ia querer tanto estar presencialmente mais, né? Por uma questão de tempo mesmo do cliente. E a gente está surpreso, assim, tem tido muito atendimento, muito giro na loja. E, às vezes, não é porque o cliente não vai ser atendido digital. Claro, né? Porque, às vezes, tem alguma situação dessa. Mas, principalmente, porque o cliente quer ir lá tomar um café, olhar no olho, conversar. É a parte humana, exato. A parte humana, assim. Então, como agora a gente está com esse espaço novo, então, tem um espaço super reservado para o cliente, tudo. Eles têm ido bastante, assim, e a gente adora, né? A gente adora receber, então, a gente está super feliz, assim, que tem tido essa oportunidade. Tem uma coisa que eu digo sempre, que o segredo de tudo é não acreditar em crise. Porque se você acredita em crise, você entra dentro dela e te congela. Entendeu? A guarida há 47 anos, quantas crises já vivenciou? Não imagina. Mas, Deus livre, né? Agora tem que me lembrar. E tem crise diária, né? Resolver o problema do mundo tem crise diária. A crise do Collor, todo rico e o pobre ficou comendo dinheiro no banco. Vender o quê para quem? Exato. E nós sobrevivemos. O segredo que eu digo para o pessoal é não acreditar em crise. E na crise, você tem que tirar proveito na crise. Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Não adianta cruzar os braços e esperar a crise passar, porque ela vai aumentar. Exato. Até porque a maioria desiste, né? Então, ficam mercados gigantes. Então, por exemplo, nessa crise do Covid que veio, nós já estávamos com a Assembleia Virtual já engatilhada. Aí veio. Veio. Bom, nós tínhamos proveito da crise. Era só assinar contratos. Entendeu? Porque já estava pronto, todo mundo precisava e não tinha. Quantos contratos por dia vocês assinam? Sabe, tem esses números? De locação? Agora tu me pegou. A gente assina de novos contratos em torno de 300 por mês, né? Por mês, né? É. Só os novos, né? Daí fora as renovações com proprietários e isso eu estou falando só de novos inquilinos, né? Desde que tu fez a pergunta já aumentou o número. É. Quando começou aqui já estava sendo... Já tem? Não precisa falar, mas já tem empresa aí na... Já tem alguma na mira aí para ser comprada já? Não. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma, hein? E fazem, acho que uns quatro anos, acho. Não, a gente comprou há dois anos a de Torres. É, na verdade a gente... Nós abrimos uma agência em Torres e compramos a maior imobiliária lá. E como que chega? Tipo, procuram vocês, por obviedade? Procuram. Ou vocês já encontraram, assim, partindo de vocês, encontraram? Às vezes as pessoas nos procuram, às vezes a gente vai procurar alguma empresa que a gente saiba, né? Eu não me lembro de ter procurado uma imobiliária. É. O fato é que, diferente de algumas imobiliárias, assim, a gente tem tido, vou dizer a sorte, mas na verdade é trabalho, né? A gente tem crescido muito organicamente. Que é uma coisa que até a gente é chamado, assim, por alguns especialistas do Brasil, assim, do mercado imobiliário. Porque as imobiliárias, quando atingem um tamanho como o nosso, normalmente andam de lado, né? E a gente tem crescido. Então, a nossa estratégia de crescimento, nesse momento, não está focada em compra de carteira. A gente tem conseguido crescer organicamente e a gente está apostando muito nesse processo de aquisição digital, que aí nos permite escala. Aqui, antigamente, não tinha como fazer isso, né? Era ou comprava carteira e tinha uma sede fixa ou não tinha outro formato, né? Claro, a gente não fecha as portas, né? Havendo oportunidade, a gente sempre analisa com carinho. Mas, nesse momento, a gente não está com esse foco. Sim. E de outros produtos, né? Outras coisas, quando a gente começou a desenvolver esse produto imobiliário, a gente começou a estudar e ver como que eu entro dentro do condomínio, como que a gente faz isso e enxergou, principalmente, né? Dois mercados, que é os de mercadinhas de condomínio e os de portaria virtual, né? Como tem novas startups surgindo, novas soluções, a demanda disso, as pessoas buscando mais eficiência, custo menor, melhor serviço e tudo mais para isso. Vocês não estão pensando em investir nisso e tal ou não? Não, não estamos pensando, porque acho que, como eu falei, tem que ser bom naquilo que tu faz. Eu poderia botar uma farmácia e ganhar dinheiro. Poderia botar uma fruteira e ganhar dinheiro com os clientes da empresa. Mas não adianta, tu tem que ser bom, senão tu perde o foco. Perfeito. Tem que ter foco no que tu faz. Tem que ser o melhor naquilo que tu faz. Aí tu vai fazer bem. Hoje nós temos parceiros homologados, né? Nesse sentido, que daí são de empresas que têm soluções para condomínios, onde a gente tem feito o aporte forte, assim, de marketing. Primeiro, uma etapa grande de compliance, para ver qual é a empresa que a gente vai ser parceira, né? Porque a gente não fica parceira de uma empresa que não tem valores similares aos nossos, que é o seu correto, né? E segundo, daí a gente faz tanto eventos como marketing em geral para essas empresas. Inclusive, a gente tem feito para algumas consultorias de como ajudar a fomentar mais negócio. Onde é que está indo mal, né? Daqui a pouco é preço. Daqui a pouco demora na resposta de um orçamento. Daqui a pouco é porque não está presente numa assembleia. Então, pela expertise que a gente tem, a gente tem ajudado parceiros locais a fazer esse movimento de crescimento, né? E aí a gente cresce junto, né? Muito bom, muito bom. E a sucessão aí, como é que está? Pois é isso que eu acho que é importante colocar esse assunto, porque eu falo no livro, inclusive, eu tenho um capítulo que eu falo da importância da sucessão. Porque muitos empresários acham que tem vida eterna, que nunca vão morrer. E é um problema, porque daí se o cara morre, a empresa morre com ele. Então é muito importante preparar, fazer governança corporativa, preparar uma pessoa para fazer sucessão. sucessão, porque tem sucessão e tem herdeiros. Sim. O sucessor é aquele que vai herdar, vai ser grato e vai multiplicar o que herdou. Perfeito. Herdeiro é aquele que ganha, bota tudo fora e acha que ganhou pouco aí. Sim. É uma empresa, né? Essa é a diferença entre herdeiro e sucessão. Então tu tem que preparar a tua sucessão, deixar tudo fazer com... Porque hoje é muito diferente de antigamente. Hoje tem a criação de holdings e uma série de coisas que garantam o patrimônio e evitam briga, né? Porque toda sessão a gente tem que trabalhar com a questão da morte, briga ou separação. Perfeito. Entendeu? Então hoje existem muitos mecanismos que nos auxiliam nesse sentido. Que antigamente não se dava a devida importância para isso. Tu buscou ajuda para fazer esse processo assim? Isso foi surgindo de algo natural? Não, isso partiu de mim, a governança corporativa natural. Sem problema nenhum. E logicamente uma equipe ajudando, auxiliando para coordenar, fazer criação de holdings. De acordos, né? Toda a parte de governança a gente teve um apoio de um consultor. Mas tinha um detalhe que a gente não tinha combinado, né? Que era... Ele vinha... O pai vinha preparando a sucessão, né? Ele vinha fazendo o preparo dos sucessores, né? Eu e o meu irmão. Mas a gente não tinha combinado data, quando seria, como seria. A gente tinha acordos que estabeleciam algumas regras, né? E aí, em determinado momento, eu já estava há uns seis anos como diretora. Acho que uns cinco, seis anos como diretora. E eu estava na licença maternidade da minha terceira filha. Todas as vezes que eu tive alguma licença foi um portal para a minha vida, assim. A licença não, a gravidez e o nascimento, né? E aí, eu falei, pai, estou sentindo a necessidade de a gente olhar para o futuro de uma maneira mais forte. Acho que está na hora da gente conversar sobre esse processo de sucessão, retomar ele, fazer um desenho. E eu nunca vou esquecer, a gente estava voltando do Caldeira, até, nesse dia. Porque a gente tinha ido lá no Tijolo Hub, que é um mercado imobiliário. Quando eu falei isso para ele, ele deu um suspiro, assim. Do tipo, parecia que eu tinha tirado um peso das costas dele. Parecia que ele dizia, assim, ainda bem que alguém falou alguma coisa. Porque eu não sei quando que ele iria ter coragem de falar do tipo, é a hora, né? Ele sabia que ia ser em algum momento. E aí, a gente construiu o modelo de como é que seria, né? Que eu assumiria, teria um conselho de administração, que a gente traria conselheiros externos, além dos da família, para poder apoiar, né? Então, é uma gestão totalmente profissionalizada. Por mais que eu seja filha, né? A gente leva muito a sério a história de que a empresa tem que perpetuar. Eu sei muito bem da responsabilidade que é estar à frente de um negócio, que é o sustento da nossa família e de mais 500 famílias diretamente, né? Então, a gente fez esse trabalho, a gente montou como seria a estrutura. Ficamos uns 3, 4 meses, eu acho, treinando, aonde eu seguia toda a agenda dos sócios, né? Na época, toda a agenda deles, até que eu assumi em 2022. E a gente fez uma combinação nessa transição, que era que eles iam me dar autonomia para mudar o que fosse necessário, desde que eu mantivesse viva a essência, os valores da empresa. Eu tinha essa contratação. Pode mudar o que precisar, mas o que é valor para a gente, a gente não abre mão. Gente, eu nunca me envolvi com nada de dizer, não, tu mantém aquela pessoa lá porque ela está desde o início da empresa. Não, ela teve carta branca para montar a equipe dela, fazer de acordo com o que ela pensa. Eu acho que esse combinado foi muito importante para a gente, porque é muito difícil num processo de sucessão, quando o sucessor não tem autonomia dada pelo sucedido. Ele tem dificuldade de sair daquele poder. E o pai não teve essa dificuldade, né? Ele deu espaço. No entanto, eu sabia do que era valor para a empresa e não podia abrir mão daquilo, né? Aquilo que fez parte até aqui da nossa essência, né? Não em termos de negócio, mas em termos de valores mesmo, a gente não podia abrir mão. Então, a gente fez todo um trabalho de ressignificação dos valores, mudamos a marca, né? A marca mesmo, a mudança dela, aquele símbolo ali que é o sorriso, que tem a ver com o nosso propósito, ele antes era uma parte do símbolo de cima e ele mudou como um sorriso. Mas a gente quis manter a caixa alta, que desde a primeira marca da guarida era o que tinha. Então, a própria mudança de marca, ela conta muito disso. Mudamos, mas a essência permanece, né? E isso foi excelente. Hoje a gente tem um conselho de administração bem atuante. Então, eu tenho autonomia, mas se eu levanto a mão, eu me sinto muito bem guiada, né? Porque tem pessoas da família e de fora pensando junto no negócio. Na prática, assim, como funcionam esses encontros, as reuniões de conselho? Quais são os períodos? Como é que tem sido, assim, vamos dizer, a apresentação dos resultados, das construções, das mudanças? Como é que vocês têm feito isso em conselho? A gente tem duas reuniões por mês, oficiais, né? Onde a gente... Uma delas eu apresento toda a questão financeira, orçamento da empresa, resultados financeiros, fluxo de caixa, a todas as questões e os indicadores de performance, né? Os OKRs e etc. E tem uma reunião que é estratégica, que daí são pautas em geral, planejamento estratégico, alguma mudança, alguma questão do negócio em si que está se transformando, alguma decisão, sei lá, de compra ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente tem essas duas reuniões. A gente normalmente organiza o calendário do semestre, né? Claro que se surge alguma urgência, a gente encaixa. E se precisa de alguma ajuda em algum projeto específico, a gente monta comitês. Então, hoje a gente tem comitês estratégicos na empresa, aonde eu lidero, mas eu trago um ou outro conselheiro, dependendo do perfil daquele conselheiro, o meu time de diretoria, às vezes algum gerente. A gente monta um grupo para trabalhar alguns temas bem focados, né? Que daí tem início e fim, né? Não é? E isso tem funcionado bem, assim. É uma estrutura que eu recomendo bastante, assim. É bom para a empresa, é bom para os conselheiros que também sentem que estão perto do negócio. É bom para mim, porque me sinto conectada e guiada. Então, tem sido bem bacana as trocas. Eu pergunto porque a gente está num processo muito semelhante aqui, como nós temos várias empresas, né? Participações em negócios, alguns em sociedade, outros individual e tal, né? Mas são três sócios que estão indo para o mesmo caminho e a gente tem conversado muito sobre criar isso, né? De ter um conselho, da gente se organizar. A gente tem que ter do fora, por exemplo, tecnologia ou para pessoas voltadas para uma área específica, entendeu? Ajuda bastante. Ou financeira. Tem que ir atrás do que precisa, né? Não tem dúvida. É bem importante. E aí, a gente está justamente nesse momento agora falando sobre a questão tributária, a questão, sabe, enquadramento social. A holding, no geral, o holding como um todo. E existem alternativas dentro da lei que se economiza muito conteúdo. Eu imagino, eu imagino. Até de proteção e também de estratégia para a gente continuar crescendo e crescendo. Estamos preparando para fazer as coisas, né? O senhor hoje está direto na empresa ou...? Não, só vou às quintas-feiras na reunião de conselho. Já está de boa? Sim. Ah, mas vai bastante ainda. Oficialmente ele vai quinta-feira, mas quase todo dia ele aparece. Todo dia é quinta. É que eu moro lá na Zona Sul, então é muito longe, né? Então, se eu tenho médico aqui, eu já vim e já passo o dia todo. Faz um café. Dá uma incomodada ali. Legal, que legal. E outra coisa é importante dizer que o sucessor, a pessoa que é sucedida, tem que levar em consideração que é muito importante a participação das ideias jovens. Que nada é como era antigamente. Ou seja, o que eu tenho dito é que é mesmo atender bem e ter qualidade de serviço. É o mesmo objetivo. Só que hoje tem 300 ferramentas que naquela época não existiam. Então, é muito comum entrar numa reunião sem saber nada e sair sabendo menos ainda. Entendeu? Porque a cabeça deles é outra. Mas olha como é interessante, né? Às vezes ele fala, ele adora dizer isso ainda mais quando o pessoal traz muito termo de tecnologia, termos novos, né? Ele diz, eu entrei na reunião sem entender e sair sem saber nada. Mas tem vezes que uma palavra que ele fale, às vezes, assim, do tipo, alguma contribuição que tenha a ver com a história, dá a certeza ou não para seguir um projeto. Porque não é... O negócio, ok, a gente está pensando, repensando o tempo inteiro. Mas tem coisas da história que fazem parte do nosso DNA. Então, sempre que eu vejo isso, assim, às vezes ele traz um detalhe que diz, opa, não, mas peraí. Principalmente quando tem que tomar risco em alguma coisa. Quando a gente começa a ir para um caminho muito... Pensando muito, ele traz histórias do quanto ele teve que tomar risco ao longo da vida. E a gente diz, não, então vamos lá. Vale a pena a gente tomar esse risco porque a gente acredita nessa estratégia. Então, eu acho que são pontos, assim, que o fundador, quando a gente... Se tem essa troca, esse respeito de valorizar a experiência e valorizar o que é novo, acho que é um ganho, é uma potência, assim, é grande. Porque a história está ali, né? Falando em risco, né? A história está aí. Falando em risco, tem uma pergunta do Alwin, né? Tem tanta pergunta. A gente tem aqui uma pergunta de um patrocinador nosso, que é a KTO. E a gente sempre fala, assim, em que momento que a empresa, hoje, linda, maravilhosa, os problemas estão lá, eu sei que tem problemas todos os dias, mas qual que foi o momento que foi o Alwin, assim, da empresa, tipo, do vai ou racha, do risco? Esse é o risco que... Eu acho que foi, sem sombra de dúvida, com a compra da Onix. Porque, o que acontece? Até então, queriam vender uma imobiliária e um oferecer para outra colega lá. A Guarida não era vista. No momento que a Guarida comprou a Onix, que fez o maior negócio da imobiliária, o mercado imobiliário, tomou uma outra dimensão e aí todas as carteiras que foram colocadas às vendas eram oferecidas primeiro para a Guarida. Então, ali foi um momento que eu acho que foi de grande expansão para nós. É, e de risco, né? De risco, né? Porque compra de carteira é risco. Eu acho que teve um outro momento também que foi na época que, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, era pouco conhecido a parte de ISO 9001, assim, né? De normas, de padronização. E, apesar de ser uma época que começou a se falar muito forte sobre qualidade. E a gente se antecipou, né? O pessoal, na época, olhou para isso e foi a primeira empresa certificada nacionalmente? Não, do Paraná-Sagantata. Do sul do Brasil. Rio Grande do Sul. Então, foi a primeira empresa a se certificar, né? O que, na época, era um grande diferencial. Se falava muito... Eu tinha certeza que iam copiar, entendeu? Outra empresa ia copiar. Para não ficar no prejuízo, eu só não sabia que ia levar oito anos. E, nessa época, a gente cresceu. E, noito anos, a gente deu um crescimento absurdo. Acho que, também, pelo fato de que, daí, a gente, apesar de, na época, ainda não ser grande, se pensava com a cabeça de grande. Perfeito. Isso é uma coisa, também, que ele sempre conta, assim, que... E outra coisa, também, agora, foi a primeira venda em NFT. NFT, né? Nós somos a primeira imobiliária do Brasil a vender por criptomoeda. NFT. Que fantástico. Primeira empresa, primeira e única, né? É, eu até não acompanhei, depois teve outros. Eles são para a Frentex, são para a Frentex. Quando vocês estavam falando ali que ele entende, o Sr. Júlio entende, assim, essa questão da modernidade. Eu lembrei de um amigo nosso, que é de uma grande empresa, também, que o pai ficou mais velho, que estão com dificuldades entre os filhos, porque tem um primo que não é do trabalho, e aí trouxeram alguém de fora para ajudar. Só que, assim, eles estão com essa dificuldade, principalmente porque vem alguém de fora para dar um palpite mais moderno e tal, e aí o chefe fala assim, peraí, não, sempre foi assim. Então, ele falou que eles estão com um conflito bem grande aí, e, claro, vai melhorar a empresa, mas tirar o chefe lá, a ideia de que o mundo mudou, de que as coisas evoluíram e que pode melhorar. É muito complicado. Não são todos que têm essa humildade, assim, né? Por isso aquela frase mesmo que eu falei, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar, porque realmente é muito assim. Ele aprende todos os dias comigo e eu aprendo todos os dias com ele, independente do tempo e... Que legal. Existe um respeito, né? Acho que, acima de tudo, tem que ter abertura e respeito. Sim. Tem que ter. Se tu vai passar a sucessão e não tem uma abertura para o novo, vai, ah, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Isso é um pouco, assim, eu não me lembro, foram pouquíssimas as decisões que a gente teve, faz três anos, é o terceiro ciclo que eu estou como CEO da empresa, que eu tive que tomar uma decisão do tipo, assim, é essa ou deu, ou ele dizer, não, é assim e acabou. Raramente, a gente sempre constrói, conversa, um flexibiliza de um lado, o outro do outro, ah, tá, então isso é importante por causa dessa situação, então eu melhoro dessa forma. Então, acho que é diálogo, né? Que, às vezes, as pessoas têm dificuldade, né? Na empresa é trabalho, né? Não é pai e filho. É. Tem que ser. É. Senão... A gente sempre manteve essa... Principalmente respeito. Tem que ter o respeito. Mas aí é que tá, né? A questão da relação pai e filha e relação chefe e funcionário, né? Dentro da guarida, a gente procura ter esse cuidado de não misturar, né? Do tipo, tem que tomar decisão profissional, já teve que desligar parentes, já teve que tomar decisões difíceis, né? Faz parte. Mas a gente, o pai sempre teve muito cuidado de ser muito presente na nossa vida, que às vezes eu vejo, assim, eu tenho amigas, tenho pessoas que eu conheço, que os pais também têm a mesma relação, mas que aí a relação se resumiu a trabalho. E aí o pai esquecia de ser pai, né? Perfeito. E o pai nunca deixou isso de lado, assim. Tanto é que ele é separado desde que a gente... Eu tinha quatro anos, eu acho. Eu morava no interior. Não importava se era terça e quinta o dia dele buscar e final de semana. Não importava o que acontecia, ele estava lá no colégio nos buscando. Então, assim, hoje como eu sou mãe e empresária vejo o que é o dia-a-dia de um empresário, eu valorizo muito isso, assim. Porque imagina ter que sair daqui pra ir no interior buscar terça, quinta e final de semana. Puts, é um baita esforço. Me traduz esse cara aí, então. É, eu sempre digo que ele tem um coração maior do que o peito, assim, não tem. É um cara correto. Agora a gente vai chorar os dois. Um cara do bem, correto, que me ensinou tudo, assim, né? Eu sou muito grata. Tinha que fazer a gente chorar no final, né? E que mesmo quando eu preciso dizer o meu ponto de vista, trazer a minha visão, a gente consegue dialogar, construir. Os meus irmãos brincam que eu sou a preferida, né? Que a minha mãe, a gente enche o saco da minha mãe que o meu irmão é o preferido e da minha madrasta é o irmão. E aí que eu sou a preferida dele. Mas, na verdade, a gente sempre teve muita sintonia, assim, na vida, no trabalho, em tudo, assim. Ele é meu exemplo. Agora fala bem de mim também, por favor, né? Ai, não vai nem falar bem, agora me ferrei. As coisas mudam muito depois que a gente vira pai, né? Com certeza. Pai, né? Tudo começa a ter sentido, né? A gente começa a entender quase toda a vida. Pode adorar criança, mas ser pai e ser mãe, a gente quer. Exatamente. Pode adorar criança. Mas ser pai é diferente de ser dino, de ser irmão, de ser qualquer coisa, né? E saibam que, tipo assim, esse podcast, essa gravação, essa entrevista, esse bate-papo, isso vai servir muito para quem está assistindo. Porque vai ter muitas famílias que estão passando por processos que, sem querer, querendo, vocês vão estar ajudando. Como vocês já me ajudaram aqui em várias coisas, desde empresa, desde pai para filho, filho para pai. Então, pô, eu agradeço. Para mim foi mais do que uma entrevista, assim, de negócio. A mensagem que eu deixo é que não deixem os filhos de lado pela empresa, entendeu? Porque a empresa passa, os filhos não, a história de vida não. Então, se tem um legado que tem que ficar, é cuidar dos filhos. Perfeito. Deus, né? Fazer o quê? A gente agradece muito a oportunidade mesmo. Acho que... Que bom, né? Que se tem um espaço como esse para que a gente possa contar a nossa história, o que para a gente deu certo e o que não deu também, né? E... A gente fica à disposição. Eu sempre gosto de dizer, assim, inclusive, para nos conectar com o que for necessário. Porque é isso, a vida é feita de trocas, né? A gente sempre aprende e ensina. Vamos aparecer lá numa quinta-feira. Que provavelmente o senhor vai estar. Eu quero ver se sabe fazer café ainda. Agora o da Tia Gladys está melhor. Ah, era o café daquela época, né? A Tia Gladys trabalha conosco há 30 anos. Aí o café dela há 30 anos já deixou o dele de lado e... Conseguiu. É, já superou. Eu tenho caducou pelo tempo. Eu nem lembro mais. Obrigado, gente. Obrigada, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Gente, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente até o final. Convido o Reforço novamente para se inscrever no canal. Compartilha esse episódio, Robinho, que você acha que vai fazer sentido. Para a gente é uma honra muito grande. É aquilo que a gente sempre diz da gente. A fruta não cai longe do pé e as coisas acontecem. É com isso aqui. Com muito trabalho, com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muita humildade. Acho que esse episódio nos ensinou muito sobre isso. Mais uma vez, se inscreve, compartilha. Fica junto com a gente e a gente se fala no próximo episódio. Valeu!